E ele chegou pra mim, Lara, eu tenho momentos que eu começo a entrar numa espiral de pensamentos negativos, ela vem, ela vem e quando eu vejo eu estou sugado pra dentro e aquilo me faz muito mal e parece que é o fim do mundo. Como é que a gente vai proceder quando esses pensamentos negativos e tóxicos começam a nos invadir? E hoje eu vim falar sobre cinco atitudes pra gente pensar e tentar praticar nesse isolamento que a gente tá passando aqui pelo coronavírus, então eu queria falar um pouco sobre essa meta que a gente tem, que é manter a nossa sanidade mental, o nosso equilíbrio emocional, que pra mim é um alimento basilar pra que a gente consiga superar essa pandemia. Primeira coisa é mantenha a sua rotina na semana. Acorde no horário que você costumava acordar, tome o banho, arruma a cama, troque de roupa, faça as refeições à mesa, alimente-se nos horários que você costumava se alimentar, é importante a gente manter essa rotina porque o nosso cérebro, ele não relaxa demais, a gente não tá nas férias, a gente não tá no fim de semana prolongado, então é importante que a gente consiga se doutrinar, se condicionar pra que a gente mantenha essa rotina. Obviamente dentro das rotinas, a gente tem que manter o foco nas atividades de trabalho e estudos. Sei que muitas pessoas diminuíram o seu trabalho até 50%, outras realmente não estão trabalhando porque tinha um trabalho autônomo. E a gente sabe que o corretor de imóveis, ele também hoje tem um grande desafio que já vinha acontecendo de uns anos pra cá, que é a questão da tecnologia. Acredito que é um ponto de mutação que vai acontecer conosco, porque muitas pessoas que ainda resistiam à tecnologia, hoje vão ter que encarar ela de outra forma. Eu tenho alguns alunos que chegam pra mim, poxa prof, eu tenho uma dificuldade ainda pra falar no chat, eu tenho dificuldade pra mandar mensagem, mas eu acredito que são nas grandes crises que a gente mostra nossas melhores façanhas. Então, gente, vamos aproveitar esse momento de confinamento e realmente buscar essas tecnologias. Nós temos, por exemplo, nessa plataforma, nosso corretor conteúdo, tem um vídeo do Rafael Landa, muito bacana, e ele fala sobre ferramentas de tecnologia. Então, poxa, olha só, nós já temos aí, o que vem em mente agora sobre tecnologia é esse vídeo do Rafael, mas nós temos vários vídeos muito legais ali no YouTube. Acessem, sejam curiosos, pesquisem, aproveitem. Às vezes a gente perde tempo, a gente tá no trânsito e não tem tempo, às vezes tá no trabalho e não tem tempo. Bom, agora o mundo tá nos proporcionando esse tempo. Então, eu acredito que essa é uma grande chave, a gente conseguir realmente prestar atenção nessas novas tecnologias. De encontro isso é limitar um pouco a questão sobre as notícias sobre o vírus. Por que, Lara? Por que limitar essas questões? Eu não tô dizendo que a gente não tem que acompanhar, gente, mas ficar o dia inteiro só em função, de funções do coronavírus, em vídeos, matérias, WhatsApp, não é muito produtivo. O que é interessante a gente fazer? Manter a cabeça ocupada de coisas que vão nos agregar no futuro. A gente pode separar uma hora do dia, sei lá, de manhã cedo, abre o jornal, liga a TV, ao meio-dia ou à noite, mas separe um tempinho só pra se pôr em contato com essa questão do vírus e, fora isso, mantenha uma rotina. Estude, interaja, entra nessa questão. Aí a minha quarta dica, que são justamente sobre a questão de interagir, né? A gente tem agora a oportunidade de trocar o toque físico pelo toque efetivo. Então, o que seria isso? Bom, muitas pessoas estão sozinhas, elas não estão com filhos, não estão com parentes, estão isolados no apartamento. Pra essas pessoas, eu digo, comece a prestar mais atenção na pessoa que tá ali no outro lado. Levante o telefone, faça uma videochamada, converse, procure entender e compreender quem tá do outro lado. É um momento difícil pra todos, mas é importante a gente estabelecer as conexões. E pra aqueles que estão com os pais, com os filhos, netos, sobrinhos, avós, em casa, pratiquem a tolerância, pratiquem a paciência. É muito engraçado que uma amiga minha de advogada me mandou um meme dizendo Ah, Lara, aumentou 50% dos casos de divórcio na China depois do coronavírus. A gente brinca com isso, mas na verdade é um momento muito sério, que a gente tem que ter muita paciência. Pense por esse lado, se às vezes a gente não aguenta nem nós mesmos, quem dirá o outro? Então é importante a gente sempre respirar fundo e lembrar que vai passar. Isso vai passar e nós temos que ter serenidade, tranquilidade e clareza de pensamento. Caso contrário, a gente não vai ser bom nem pra si mesmo, nem pros outros. Então é importante que a gente pratique, exercite essa tolerância e não julgamento. A pessoa que tá do nosso lado, seja físico ou seja no outro lado da tela, ela também tá passando por angústias, por medos, por ansiedade. Também teve seus planos devastados, também tem muitas incertezas. Então a gente tem que lembrar que nós não estamos sozinhos, nós estamos todos no mesmo barco. Vamos tentar praticar o afeto da empatia. Fechar pra encerrar, também é muito importante, quando começa a ter aqueles pensamentos, eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu tava falando, né, um cliente. E ele chegou pra mim, Lara, eu tenho momentos que eu começo a entrar numa espiral de pensamentos negativos. Ela vem, ela vem e quando eu vejo eu tô sugado pra dentro e aquilo me faz muito mal e parece que é o fim do mundo. Como é que a gente vai proceder quando esses pensamentos negativos e tóxicos começam a nos invadir? Eu tenho uma técnica que eu falo que é muito simples, mas ela é também muito eficaz. Você pode fazer apunho ou você pode escrever no computador, mas faça um diário. Tire pra você 20, 30 minutos por dia e escreva. Escreva todos aqueles anseios, todos aqueles medos, aquelas angústias, aquelas mágoas, incertezas. Põe pra fora, escreve mesmo. Tire esse momento pra você e comece a trabalhar. Tire de dentro de si esse peso. Vocês vão ver e assim, ó, eu afirmo com toda certeza que vocês vão se sentir menos ansiosos, mais aliviados. E depois, se vocês conseguirem parar pra reler, vocês vão ver que às vezes é um medo e ele nos assusta dentro da cabeça, mas fora da cabeça ele pode ser controlado. Então, gente, exercitem o bom e velho diário. Ele é excelente. E eu vou ficando por aqui hoje, eu acho que eu já falei demais. Eu quero que você saiba que nós aqui do Ibrep estamos todos de olho, estamos todos trabalhando e contamos também com a participação de vocês. E até breve, tá bom? Cuidem-se aí que eu me cuido daqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.